Agora, delícia! Ou falou pra vocês? Falou! Tchau, meu curu! Tchau, meu curu! Olha, tchau! Olá, tudo bem? Vocês demoram pra cacete, hein, véi? Deu! A primeira parada, cê está ligado já com o que é, né? Aqui, ó. Uma nova bebidinha que a gente vai experimentar. Funda! 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 Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem, muito obrigado. E adivinha, a gente está de novo no Brazilian Day. E eu tenho uma novidade muito importante para vocês. O Zé não aprontou nada hoje. Parabéns, Zé. Você conseguiu. Esse filho da puta derrubou o garó. Aleluia, Senhor. Estamos aqui no Central Park. Na Róia. Quando o grano faz. Quando o grano faz. Quando o grano faz. Bum, bundela desce. 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 Quando o grave faz Eu tô oco pra caralho Eu Caio Sasaki Caio Sazon Sazon Pode me chamar de Sazon Porque você é feito um pouco Eu queria ver que é um morro especial Aê galera É o seu inferno que falta no chambinho hoje Eu sou rolezeiro Poxa, crush Eu sou rolezeiro Eu sou rolezeiro Eu sou rolezeira Ela é rolezeira Ela é rolezeira Ela é boa feira Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Eu sou rolezeiro Vai aparecer no canal? Não Lógico que vai Você é rolezeiro? Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu sou Eu sou rolezeiro E você? Eu sou Segue ele Segue ele que esse cara é foda Segue ele Você é rolezeiro Você não é rolezeiro? Eu sou rolezeiro Tem mais? Tem mais? Tem mais é Oi 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 Estamos aqui com o UFC de novo 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 13 15 15 15 16 16 17 18 19 18 15 20 20 20 O que aconteceu, irmão? Fala pra nós Então, que aqui morreu três pessoas Morreu, velho? Então, a polícia vem agora e diz porque morreu todo mundo Suado, papai Quem investigar vai pra lá em Brasil ou em Dominicana Manda um salve aí, ó Salve Eu sou o papito Aneu papi 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 Papi